Arrastando os BIMW 2018 DJ Sacoé, divulgando só as melhores E vai ficando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando Ô trompete pra aí! Todo rebaçou! É o Duduzinho que tá tocando e as novinhas bebe mais A festa da tequila tipo o América, pai É o Duduzinho que tá tocando, novinha bebe mais A festa da tequila tipo o América, pai Vamos fazer lindar o filme O tario vai rolar Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai que cão É cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai descendo mercadoria Ei, meu parceiro Alejandro, galera da Bahia, tá aí, pá Olha o promocional, olha o promocional Arrastando os pig imitados, dois mil e dezoito Pra tocar nos paredões, é Grava ainda, eu dou gravação Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai Eu disse vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Toma, vai, chacra do papai Toma a chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai Pare não, liga dentro do som da caminhonete Pare não, liga dentro do som da caminhonete Desce, sobe, na chácara, desce, acerta, produzindo as teclas, aperta o play, meu filho Olha minha quinta, eu vi a nova mistura, olha minha quinta, porrazeira Olha meu saco, ali no teu prato, tamo junto, hein Eu disse, vamos tomar uma na chácara do papai, vamos tomar uma na chácara do papai Ouve nas amigas, ela diz que também vai, ouve nas amigas, ela diz que também vai Vamos tomar uma na chácara do papai, convida as amigas, ela diz que também vai Eu disse, toma, vai, chácara do papai, toma, a chácara do papai Convida as amigas, ela diz que também vai, convida as amigas, ela diz que também vai Parei não ligado, é no som da caminhonete, parei não ligado, é no som da caminhonete Desce, soca, a chácara é 17, desce, swinga papai Bora minha paredinha, bala do terror, bora Jânio, bora Jona Matheus, cabeça do paredão Promocional, hein pá Eita, essa é nossa Arrastando os PIGMW 2018 DJ Sankoé, divulgando só as melhores É o movimento que agita a multidão Ovinha e o Lucas vai descendo até o chão Quica, 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 a novinha vai no chão Chão, chão, a novinha vai no chão Quica, 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 a novinha vai no chão Chão, 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 vai até o chão Vai, mercadoria, essa é nossa Ô novinha, sapequinha, vou fazer tua cabeça Duas mãos na frente, na danzinha da peneira Peneira, peneira, na danzinha da peneira Peneira, peneira, na danzinha da peneira Tu é experiente, tu sabe como é que faz Quica jogando pra frente, quica jogando pra trás Quica jogando pra frente, quica jogando pra trás Oi, quica jogando pra frente, quica jogando pra trás É o movimento que agita a multidão Ovinha e o Lucas vai descendo até o chão Quica, 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 a novinha vai no chão Chão, chão, a novinha vai no chão Quica, 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 a novinha vai no chão E a novinha vai no chão Quica, 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 a novinha vai no chão Vai lá novinha, vai no chão Vica, vinga, vinga, novinha, vai no chão Vai, paredão do Jerabinha Bora, galerinha do Fiat, treme, treme, pá Ó o Alisson É aqui, esponzeira Batsui, batsui Arrastando os PMW 2018 Acertei mais uma, papai DJ Sacoé, divulgando só as melhores Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir na cima de mim Din, 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 pode ir na cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir na cima de mim Din, 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 toca ele do Z Olha o promocional, papai Ficou comigo só uma vez ainda, tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ser pressão Bota o meu CD que vai tocar no paredão Ficou comigo só uma vez ainda, tá tirando onda Logo avisando que você não é minha dona Vem eu toque pra galera que hoje vai ser pressão Bota o meu CD que vai tocar no paredão Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Pode ir na cima de mim Din, 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 pode ir na cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir na cima de mim Din, 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 assume aí vai Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Vai Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Vai Enxouro nos paredão, pai Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Pipocou meu filho Ficou comigo só uma vez ainda, tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ser pressão Boto meu CD que vai tocar no paredão Ficou comigo só uma vez ainda, tá tirando onda Logo avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ser pressão Boto meu swing e vai tocar no paredão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir na cima de mim Pode ir na cima de mim Logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir na cima de mim Din, 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 mas tem que assumir, vai Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assuma Vai, vai, pega na mão e assuma Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assuma Estou no paredão, pai Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assuma Pega na mão e assuma Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assuma Nas tecas, meu Duduzi Na perro do Selex, vai Obrigado, meu Deus Obrigado, papai do céu Vai estourar mais um, é Arrastando os PMW 2018 Pega na mão e assuma E aí, nos paredão é DJ Seclé, divulgando em suas melhores Olha onde eu vi parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar No lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu surpreso Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Tem jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Tem jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Olha onde eu vi parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu surpreso Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Tem jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Tem jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Anderson do Paridão Estourou Lucas Vitorino Para Geraldo Lopson Produtor Moral em São Paulo Pega Produções de Avento Vamos chegar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego E o meu dinheiro Pra gastar Arrastando os PIGMW 2018 Arrastando os PIGMW 2018 Sai da minha colar Sai da minha cola e não grudam não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego E o meu dinheiro Pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego E o meu dinheiro E o meu dinheiro Pra gastar Agora minha equipe Descaixa da Vistoropa Porque tá me ligando Quero é não saber Onde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo Não lhe devo Nenhum satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não grudam não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego E o meu dinheiro Pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho o meu emprego E o meu dinheiro Pra gastar Papou, copa Bora, Léo, meu parceiro É a equipe Altesora Pra aí em São Paulo, hein Bora, Galo, C10 Nossa, pé de quadro Então, é a equipe Altesora Pra gastar Vai, vem Turou, São Paulo Arrastando os PMW 2018 DJ Zóio DJ Zé Clé Diburrando suas melhores Apertada, bota longa A camisa é da Radar Meu chapéu americano Meu carro alé, manga larga Camionete é baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Goste o derramo de saia Esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, brinca! É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente A mulher que não dança Ou é doida ou tá doente A peda da bota longa A camisa é da Radar Meu chapéu americano Meu carro alé, manga larga Camionete é baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Goste o derramo de saia Esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, brinca! É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente E a mulher que não dança Ou é doida ou é doente Alô, minha Bahia Alô, meu parceiro Alejandro Lá no Abrostube Recebe que nós estamos juntos E misturados, meu rei Alô, meu parceiro Arrastando os PIGMW 2018 E Jason Clare Divulgando só as melhores O velho no meio do salão Com a gatinha descendo até o chão Uma tragenda tá pra acontecer O laço do rei começou a endurecer O velho no meio do salão Com a gatinha descendo até o chão Uma tragenda tá pra acontecer O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o véi travou O véi travou Olha a amizade O véio no meio do salão Com a catinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer O espiaço do véio começou a endurecer O véio no meio do salão Com a catinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer O espiaço do véio Quebrou o espiaço do véio Quebrou o espiaço do véio Quebrou o véio, travou o véio Grava aí Dodô, gravação O garoto das qualidades do rei da pizadinha Vamos, verso 2 Quebrou! Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo o pinicado do véio Arrastando os PMW 2018 Olha o pinicado do véio 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 Tá todo mundo fazendo o pinicado do véio O véio voltou O véio voltou O véio voltou Tá no meio do salão O véio voltou O véio voltou O véio voltou O véio voltou Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei, tá todo mundo fazendo pinicado do rei No pinicado, 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 no pinicado, pinicado é gostosinho, no pinicado, 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 tá todo mundo fazendo pinicado do rei No pinicado, 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 no pinicado, pinicado é gostosinho, no pinicado, 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 tá todo mundo fazendo pinicado do rei O vei voltou, tá diferente, com a pisadinha tão envolvente, a pisadinha que todo mundo gostou, a pisadinha que todo mundo aprovou O vei voltou, tá diferente, com a pisadinha tão envolvente, é uma dança muito envolvente, a pisadinha que todo mundo aprovou Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei, tá todo mundo fazendo pinicado do rei Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei, tá todo mundo fazendo pinicado do rei Vis unknowns, vamos ao membre do rei, olha o pinicado do rei, olha o pinicando do rei Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei É o meu parceiro, o nenê no paredão do rei, o paredão de Parnamerim, que paredão é esse, nenê? Mais uma nova, mais uma nova aí menino E o espinhaço do rei, não quebrou não O espinhaço do rei, não quebrou não O espinhaço do rei, não quebrou não O rei tá novo, o rei tá novo Arrastando os PGMW 2018 Boa papis hoje que é nóis, pai Pisa menino Pisa Clé, divulgando só os melhores O velho começou a passar mal Levaram coitadinho com a cita Só que o velho ele tava se fazendo e voltou para o forró Chegou foi lá dizendo O velho começou a passar mal Levaram coitadinho com a cita Só que o velho ele tava se fazendo e voltou para o forró Chegou foi lá dizendo O espinhaço do rei, não quebrou não 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 Esquiaço do rei, não quebrou não O rei tanou, o rei tanou O velho começou a passar mal Levaram coitadinho pro hospital Só que o velho ele tava se fazendo E botou para o forró Chegou foi a dizer O velho começou a passar mal Levaram coitadinho pro hospital Só que o velho ele tava se fazendo E botou para o forró Chegou foi a dizer Esquiaço do rei, não quebrou não Esquiaço do rei, não quebrou não Esquiaço do rei, não quebrou não Esse aço do rei não quebrou não O rei tá novo, o rei tá novo Arrastando os PMW 2018 Pizzez da Goiá, decorrendo só as melhores E eu não largo ela, ou quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, ou quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, da boca da minha mulher Só fala que eu não roli nada, e hoje vai rolar é briga Quando o rei chegar em casa, depois da briga eu encosto perto dela Chamo ela de vizinha e ela vem me abraçar Ela não larga, eu, e eu não largo ela Ela não larga, eu, e eu não largo ela Ou quando eu chego lá em casa, ó, ó, fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Olha a pisadinha, olha a pisadinha Olha a pisadinha, olha a pisadinha, eu, e eu, e eu, e eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, 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 fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, só fala que eu não roli nada E hoje vai rolar é briga, quando o rei chegar em casa Depois da briga eu encosto perto dela Chamo ela de vizinha e ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga, eu, e eu não largo ela Ela não larga, eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Carvalho, alô, menino Arrastando os picos DJ Sangueira, divulgando suas melhores Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não larga a minha cela Olá Lucas e Matheus Soares, da cidade de Barbalha Receba essa meu filho Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu parei pra morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria morrer, ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mudou escolher, ela boa vaquejada Conseguiu falar tudo porra, acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não larga a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada depois dela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não larga a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada depois dela Uhul! Ah, cara! A minha galera de Ioricuri E galera do Parnamerien Aquele abraço! Uhul! Boa, menino! A lua, menino, são velhas! Arrastando os PMW 2018 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 Lapa de neca boa Eu tô uma pata do mundo com amor dessa cor Lapa, 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 lapa de neca boa Lapa de neca boa Lapa de neca boa Lapa de neca boa Eu quero ver que a pata peste e gostaria por Pisa, menino Isso é que eu vou dar pisa de direto aqui na senhora Mas o meu carro é um aralho Um turco importado, boto minha negadeta Tomou cerveza gelada, meu sonho é um paredão Gelada nos braços dessa coroa, eu vou morrer Lapa, 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 lapa de neca boa Lapa de neca boa Lapa de neca boa Eu tô uma pata do mundo com amor dessa cor Lapa, 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 lapa de neca boa Lapa de neca boa Lapa de neca boa Lapa de neca boa Eu quero ver que a pata peste e gostaria por Pisa, menino Alô, minha galera de Minas Gerais Pelo abraço, hein Pisa, menino Meu camarão do pessoal do Marcos Grosso do Sul, menino Eu quero ver que a pata peste e gostaria Gosta não, mano